Então eu vou ensinar uma musiquinha pra vocês, que a gente faz todo sábado aqui Pra todo mundo cantar junto, tá bom? É uma música minha, vocês não conhecem Então eu vou ensinar rapidinho o refrão, tá bom? Mas é pra gritar, não é pra cantar, é pra gritar mesmo, tá bom? Pra soltar a energia ruim, é lá É mais ou menos assim, presta atenção, vai lá Minha garota não é pra bufirme, não faço parte do iê, iê Quem gostar bate palma, quem não gostar Vai se fuder, é só isso que vocês tem que fazer Mandar se fuder Vocês estão acostumados já, né? Não? Vocês não vão cantar isso? Então vamos fazer o seguinte, pra dar uma motivada Que ninguém manda se fuder do nada, né? Você vem pra se divertir e vai acabar arranjando em creca Faz o seguinte, fecha o olhinho, pensa na ex-mulher, no ex-marido Ex-namorado, ex-namorada Pensa na Dilma Funciona? Funciona Muitas vezes, pensa no Aécio, então Já que, né? Pros dois lados Qualquer um deles, funciona Ou faz o seguinte, pensa em mim, olha pro palco Pensa em mim, leva pro lado pessoal mesmo, tá bom? Manda me fuder, que eu sou músico curitibano e tô acostumado Então vamos lá Tenta mais uma vez, é pra berrar, hein? Minha garota não é papo firme, não faço parte do iêêê E nossa bate-fama, quem não gostar, vai se fugir Minha alma se é de música e poesia, não é uma sacola vazia que toca nas rádios Não canto lalalaia porque isso não faz meu mundo girar Nem tento impressionar com adjetivos intelectuais, com a minha arte de rimar Ah, com a minha arte de rimar Agora vocês, vamos lá Minha garota não é papo firme, não faço parte do iêêê E nossa bate-fama, quem não gostar, vai se fuder Dá-me esse pouco de blues e shoes, pois esse rock eu vou nascer Se house fosse vivo, ia dar risada até morrer Queria ser parceiro de Chico ou Vinícius de Moraes Mas agora não dá a pena que não nasce há dez mil anos atrás Me desculpe, mas foi Deus quem quis assim Vê, eu seja uma arma pra acabar com esse puta som ruim Com a minha arte de rimar Ah, com a minha arte de rimar Pra finalizar, lá em cima, agora com força Minha garota não é papo firme, não faço parte do iêê Quem gosta, bate palma, quem não gostar, vai se fuder Dá-me esse pouco de blues e shoes, pois esse rock'n'roll nascer Se house fosse vivo, ia dar risada até morrer Valeu, galera, muito obrigado Obrigado, gente, obrigado, obrigado, obrigado Vocês são demais, são demais, são demais